O PIX, Sistema Eletrônico de Operações Financeiras, registrou mais de 200 milhões de transações em janeiro e tem cerca de 65 milhões de usuários cadastrados. E novas funcionalidades vão ser liberadas gradativamente neste ano. O PIX tem sido o novo queridinho de muitos brasileiros na hora de pagar contas ou transferir dinheiro. O meu cliente hoje, em vez de passar o cartão no débito, ele faz um PIX, que ele não paga nada e nem eu pago nada por isso. Então, para mim, é de grande benefício. Muito em breve será possível cadastrar chave PIX para movimentar contas salários. Atualmente, essa funcionalidade só está presente em contas correntes e poupanças. Também será possível realizar pagamentos por aproximação. Para aderir ao PIX é simples. O cadastro da chave pode ser feito pelo aplicativo do seu banco. Ao acessar o Internet Banking, a opção geralmente está disponível no menu principal. Escolha a opção Registrar ou Cadastrar Chave e siga o passo a passo fornecido pelo aplicativo. É possível cadastrar até quatro chaves diferentes para cada conta bancária. O número do celular, o CNPJ em caso de pessoas jurídicas ou o CPF em caso de pessoas físicas, o endereço de e-mail ou uma chave aleatória, que é gerada automaticamente pelo aplicativo no momento de cadastrar essa opção. Cada chave é única, por isso não é possível cadastrar a mesma informação em duas contas diferentes. Outra funcionalidade prevista para esse ano é o saque em dinheiro por meio do sistema de pagamentos do PIX. Os valores em espécie poderão ser retirados em estabelecimentos comerciais ou nos caixas eletrônicos. É possível realizar um PIX mesmo que a conta de destino não tenha uma chave cadastrada. Se a pessoa não tiver essa chave, ela ainda assim pode receber um PIX, desde que passe o conjunto completo de informações para que esse pagamento seja realizado. Lembrando que todos os dados fornecidos na hora de fazer um PIX estão protegidos pelo sigilo bancário, o que garante mais segurança a essa operação. Então, vamos lá.